Ainda o pé, né? Chama, chama, vem, vem, arrota, arrota Vem numa sala de rebô, numa sala de rebô Puxa o pó E todo tempo quando vai pra minha cor Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebô E todo tempo quando vai pra minha cor Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebô Enquanto pode vai tocando, tá tremendo Vou dançando e vou dizendo, eu sou frio pra ela só E ninguém nota que eu estou de conduzando E nossa cor vai aumentando e pra que coisa vai pior E todo tempo quando vai pra minha cor E todo tempo quando vai pra minha cor Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebô E todo tempo quando vai pra minha cor E todo tempo quando vai pra minha cor Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebô Puxa o pó Puxa o pó Chama, 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 vem, vem E todo tempo que houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco É quando o pole tá tocando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe fornecendo E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais pior E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece É meu Deus se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado a sangue sua E nosso sabor pede mais frio do que essa que nos dá E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Chega pra caralho Elisa Prena